Marinho encontra-se com Jesus no caminho do Calvário, que do invisível, quando encontrás, com a cruz às costas, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos vós, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos vós, Mãe dos pecadores. Meditação da Primeira Queda Esta é a primeira queda de Jesus. As carnes do seu corpo estão rasgadas pelos açoites, a sua cabeça coroada de espinhos. O seu sangue corre com abundância, vergado sobre o peso da cruz. É ainda, grosseiramente, insultado por homens desumanos. Ó meu Deus, dai-nos a graça, para que, na luta contra o pecado, contra os pecadores, e contra aqueles que propagam o mal, nunca abandonarmos o caminho do dever. Meu amado Jesus, não é peso da cruz, mas um dos meus pecados, que os fiz sofrer tantas penas. Por essa primeira queda, livrai-me de cair em pecado. Por isso, recorremos à intercessão de Vossa querida Mãe. Encontro de Maria com Jesus Ó dorosa Mãe, pelo merecimento da dor que sentiste ao ver o Vosso amado Filho levado à morte, impetrai em nós a graça de levar também com paciência as nossas cruzes. Vós, e Jesus, sendo inocentes, levaste-nos uma cruz muito pesada, e nós, pecadores indignos, recusaremos a nossa? A Virgem Imaculada, Mãe das Duas, a Vós pedimos socorro para carregar com paciência as nossas cruzes. Meu filho, o que fizeram contigo? Meu filho, o que fizeram contigo? Por que tamanha dor Traspassa meu peito de mão? Por que? Se tanto amor Doaste ao mundo Curaste doentes Libertaste Libertaste sofrimentos Libertaste a palavra Ensinaste o caminho Mas vejo O que fizeram contigo O meu filho O meu filho O Pai irá te acolher Suportarei Aqui estarei E sei Que comigo Sim Sim Estarás Sim Estarás Vero Verónica E Verónica E